Além disso, é possível construir também seminários online, congressos online, que debatem temas específicos. Por exemplo, imagine um seminário de inovação em recrutamento e seleção, onde você reúna 5 a 10 palestrantes que vão tratar de inovação em recrutamento, uso de sistemas, análise de perfil de candidato. Você vai ter ali as palestras, que vão estar disponíveis para as pessoas, seja gratuitamente ou pago, e que podem ser acessadas também de maneira permanente. Quem disse que um congresso virtual precisa ter dia para começar e dia para terminar? A realidade, a nova realidade de informação que a gente vive, exige que os conteúdos estejam à disposição o tempo todo. Eles não podem ter dia e hora para terminar, eles têm que estar ali para que a pessoa os acesse no momento em que ela tem interesse. Então a gente rompe também com aquela coisa de quem determina o interesse é o dono do conteúdo. Não, quem determina o interesse, o tempo do interesse é a pessoa que quer acessar o conteúdo, não aquela que produz aquela informação. Não, quem determina o interesse é a pessoa que quer acessar o conteúdo.